Estamos no município de Viana, agora estamos aqui ao lado do jovem vereador Luzardo II. Luzardo, vamos iniciar essa entrevista falando sobre já uma decisão, uma decisão de consenso, uma decisão sua, que é a realização do sonho de governar o município. Então você já nos informou que coloca seu nome à disposição da agremiação partidária, à disposição do partido, com pré-candidato a prefeito. Como você justifica, Luzardo, essa sua vontade, esse seu desejo? Primeiramente, obrigado pela oportunidade. A gente precisa, a imprensa, ao Valberto, a todos que estão fazendo esse belíssimo trabalho de levar informação ao público maranhense, ao público das cidades, ao público do Brasil como um todo. Primeiramente, eu acredito que você, para ser o prefeito da sua cidade, para governar com qualidade o seu município, ele precisa de alguns pré-requisitos. Uma, é de você ter o amor. Eu nem julgo necessário, apesar de ser filho de Viana, eu nem julgo necessário você ser filho da terra. Mas você precisa ter o amor, você precisa ter um lastro pelo seu município. Isso, graças a Deus, a gente é um requisito que nós atendemos. Você precisa residir no seu município. É outra característica que nós atendemos. Você precisa trabalhar na sua profissão, você precisa prestar um serviço. Eu, graças a Deus, presto um serviço tanto como empresário, dono da Academia Luzardo Esporte, dono de construtora, dono de vários outros investimentos no município. Então, eu tenho noção do que é e como funciona a economia do município de Viana. E você precisa ter alguma experiência. E nós estamos, graças a Deus, no segundo mandato. E um mandato que foi aceito. Na minha primeira votação para a minha reeleição, nós praticamente dobramos a nossa votação. Então, cada dia a gente conhece mais sobre o município. A gente tem, graças a Deus, horas e horas de conversa com a população. Então, a gente sabe o que o Viana está precisando, o que as pessoas de Viana precisam. E uma delas, eu vou logo alincar aqui, de oportunidade aos nossos jovens. Muito bem. Luzardo, você lembrou com muita propriedade a oportunidade aos jovens. Sobretudo esses jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. Qual a sua mensagem para esses jovens? Veja bem, se você for colocar e pontuar, se a gente pudesse pontuar assim. Quantos jovens, para sonhar com o curso superior, não precisam desde já ir morando na capital? Quanto de recursos que poderia ter ficado aqui se nós já tivermos? A iniciativa de termos uma quantidade de cursos de caráter superior aqui. Então, o pai lá, está trabalhando aqui todo dia, tira o recurso daqui para colocar o filho. É uma necessidade. Eu tive que fazer, meus primos tiveram que fazer. Agora, meus sobrinhos já começaram a fazer. E só esse ano, quantos jovens de Viana tiveram que ir para a capital para fazer uma faculdade? Se ela pudesse estar sendo feita aqui, Viana, com a qualidade regional que tem, poderia, inclusive, estar assumindo. Porque, veja bem, vamos pegar um exemplo, Matinha, com a irmã da nossa cidade, filha, com a irmã da nossa município. Tenho certeza que o pai de Matinha, o pai matinense, que está colocando também o filho para estudar na capital, ficaria muito mais feliz se pudesse estar aqui do lado, praticamente uma cidade que em 15, 20 minutos você consegue fazer, estar de uma cidade para outra, com um link de amizade, conhecendo tudo. Então, assim, Viana é uma cidade que as pessoas das cidades circunvizinhas não têm dificuldade em vir utilizar nossas estatais, em vir utilizar o nosso comércio. Com certeza, ficariam muito felizes, em vez de mandar o filho a uma capital, ficando longe dos olhos do pai, com um recurso financeiro, uma despesa imensa para manter um filho estudando lá, com certeza ficariam se sentindo também agraciados se aqui em Viana tivessem a oportunidade dos melhores e principais custos que os seus filhos pudessem estar realizando esse sonho no município de Viana. Sem dúvida nenhuma, até do seu ponto de vista de segurança também. Eles ficariam mais seguros, claro, aqui em Viana do que se deslocar para São Luís. Mas, vereador Luzardo, você tem uma visão futurista dentro desse seu modelo de gestão que você vai apresentar à população como pré-candidato a prefeito. Como você justifica também a geração de emprego e renda? Nós sabemos que os municípios... Viana se notabiliza por sua localização geográfica, enfim, pela gastronomia, pelo seu relevo, sua geografia, por vários aspectos. Existe nesse seu plano de governo já inserido essa preocupação em fomentar o turismo local, em oferecer incentivos àquelas empresas ou àquelas indústrias que, porventura, desejam se instalar no território de Viana? É, veja bem, a gente já tem algumas colocações. Viana é a segunda maior cidade da Baixada Maranhense, é a quarta mais antiga, antiga cidade do Maranhão. Então, assim, desde a sua parte histórica, é um celeiro esportivo, desportivo e é um celeiro também cultural. Grandes nomes aí do Poder Judiciário, grandes nomes das áreas médicas, em todas as áreas. Engenheiro, eu vou até puxar a cidade aqui, meu pai é um engenheiro que é reconhecido em muitos lugares. É filho de Viana. Então, assim, são muitos os nomes notáveis do nosso município. É uma fonte de riqueza em todos os sentidos, riquezas naturais, uma cidade belíssima, coberta por lagos e você consegue ter em Viana. É uma coisa que é muito exótica, muito peculiar, que você chega no verão e vê uma beleza natural. Chega no inverno e vê uma completamente diferente. Isso daí, quando a gente fala, quem não conhecia Viana e vê nesses períodos distintos, começa até a duvidar, Ah, rapaz, será que isso é verdade? E só quem convive, quem conhece, sabe o tanto de potencial turístico que o nosso município tem. Agora, eu vejo o seguinte, Viana, como eu expliquei, é uma regional. O tamanho que é, mas Viana não corresponde a uma cidade diferenciada das outras cidades do Maranhão, cidades, às vezes, de 10, 15 mil habitantes. Viana é uma cidade de quase 60 mil habitantes, ela não corresponde ao tamanho que é. Você, infelizmente, não vê pavimentação de qualidade, uma infraestrutura de Viana é uma das piores, talvez, do estado do Maranhão. Você não vê sinalização, eu fui criticado, inclusive, quando no meu mandato passado, fiz o pedido que Viana seja sinalizada, urbanizada, com semáforos, para que você comece a sentir no nosso município que nós estamos em uma cidade de porte grande. Uma cidade que pode ser atraente para que traga todas as grandes franquias. Viana até as grandes farmácias, os grandes supermercados e assim gerar emprego e renda.